Você já ficou na dúvida se você tem uma ou várias faculdades mediúnicas? Quer saber mais a respeito? Então vou falar hoje sobre o que sente o médium esponja. Oi, seja muito bem-vindo aqui à página Pérola de Manjá. Eu sou Pérola de Manjá, sacerdotisa umbandista, e eu ajudo pessoas a se conhecerem melhor espiritualmente através da filosofia de vida que transformou a minha vida à Umbanda. Quando eu comecei na Umbanda, eu tive vários reflexos da minha mediunidade. Alguns que eram meus, que eu nem atrelava à mediunidade. Eu acreditava que eram questões físicas mesmo, características naturais minhas que eu carregava. E nunca me dei conta que isso, na verdade, nada mais era do que mediunidade. E eu estou falando aqui da característica de mediunidade esponja. Eu não me dava conta de que eu carregava essa mediunidade, mesmo sem saber que existia mediunidade. Olha que coisa, né? Eu não sabia dessa religião, eu não conhecia a Umbanda. Entrei para a Umbanda com 17 anos e eu já sofria desses sintomas muito antes disso. Então, aqui eu quero mostrar para vocês algumas das coisas que eu sentia para você ver se você também sente essas coisas e se você também carrega esse tipo de mediunidade. E a principal coisa que eu sentia era um desgaste, uma exaustão muito grande quando eu estava em locais muito movimentados ou locais muito barulhentos. Por quê? Nossa, que sentido isso faz? Quando a gente tem um grande movimento de pessoas, cada uma tem a sua energia. Quando você é um médium esponja, o que você faz? Você absorve. É que nem uma esponja, quando você coloca um pouco de água do lado dela, ela começa a puxar aquela água. E isso acontece com o corpo de algumas pessoas. Elas puxam, só que a água que a gente puxa é a energia vital daquela pessoa. Então, aquela pessoa, a gente começa a puxar. Toda aquela energia que ela tem é em excesso. E, às vezes, a pessoa está em desequilíbrio. Ela, às vezes, tem uma energia muito pesada em excesso. Na maioria das vezes. E, infelizmente, a gente não encontra pessoas que têm uma energia boa em excesso, né? Porque a gente ainda é muito errante. Então, você começa a se sentir muito cansada pelo excesso do fluxo energético acontecendo nos seus canais mediúnicos. Então, era uma exaustão muito grande de ficar nesses locais. E, por mais que, às vezes, eu chegasse e eu me sentisse bem, eu já ia sentindo, assim, coisa de 10 minutos ali naquele local. Eu já ia me sentindo pesada ao ponto de arquear o meu corpo para baixo. Era um peso muito grande. Graças a Deus, eu conheci a Umbanda e fiz o meu desenvolvimento. E, hoje, eu consigo controlar. A não ser se a pessoa tem uma energia, assim, extremamente grande. Já aconteceu recentemente, inclusive, de me descompassar e eu perder um pouco o controle. Mas, acontece, né? Depois de 20 anos, né? Demorou para acontecer. Glória a Deus, né? Que eu consegui passar 20 anos sem ter nenhuma vez esse sintoma. Outra coisa, gente, que é muito, muito grotesca para quem tem esse tipo de mediunidade é o bocejo. Você já bocejou sem vontade de bocejar? Sem sentir sono? Sem sentir cansaço? De repente, você está ali, você encontra uma pessoa X e você sente essa vontade de bocejar. Aí, ela fica constante e repetitiva e insistente. E você não está sentindo cansaço. Já passou por isso? O que que acontece? Quando a gente está recebendo um fluxo muito grande energético pelos nossos chakras, daquela pessoa, o nosso corpo começa a tentar expelir aquilo. E ele tenta expelir pela boca. Então, ele... Ele faz essa... Esse bocejo. Tanto que você sente esse bocejo vindo daqui e ele... Mas expulsando. Ele não é o bocejo de sono. Ele não é parecido com um bocejo de sono. Ele parece um bocejo ao contrário. Ele não... Você não está sugando ar. A sua boca abre, mas ar nenhum entra. Você só sente expelindo. Como se estivesse abrindo a sua boca. Que nem aqueles filmes de terror, né? Da múmia, né? Saindo as coisas de dentro da boca da gente. Então, o seu corpo começa a ter esse reflexo. Para tentar expelir toda essa energia que está entrando em grande quantidade. E olha, o outro sintoma que eu tenho muito, 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 assim... Inclusive, até os dias de hoje, acaba me acarretando, às vezes, né? Dos trabalhos. Principalmente quando a corrente não está bem estruturada. Que são as dores de cabeça. Muita dor de cabeça, assim. Uma dor de cabeça incessante. Uma dor de cabeça muito intensa. E que você toma remédio e ela não para. Ela não para. Ela não para. E fica ali martelando. E é uma dor, normalmente, mais localizada, assim, nas têmporas, né? Que você fica com esse desconforto. Por conta, assim, também, desse tipo de mediunidade. E também se dá por conta do fluxo energético. Todos esses sintomas são alguns, tá? Não são todos. Mas são alguns dos sintomas que acometem as pessoas. Que têm esse tipo de mediunidade. Porque o chakra coronário, normalmente, dessa pessoa... O chakra coronário. E o chakra aqui do plexo solar, entre o estômago. São muito expandidos. E quando eles são muito expandidos. A energia entra num fluxo muito forte. Então, acaba te trazendo algum desconforto. E esse fluxo você consegue controlar contraindo esses chakras. Através do desenvolvimento mediúnico. Quando você faz esse desenvolvimento, você consegue cessar. Existem alguns tratamentos paliativos, como fechamento de corpo. Que eu já ensinei aqui no canal. Se não tiver aqui, tá lá no YouTube. Então, você consegue fazer esse fechamento. Porém, existem algumas restrições. A cura mesmo é com o desenvolvimento mediúnico. E também com a remoção de ectoplasma. Que vai te ajudar a fornecer um equilíbrio aí. Porque muitas das vezes esses chakras, esses canais, eles estão expandidos. Por conta de ectoplasma acumulado ali. Então, retirando esse ectoplasma, a gente consegue contrair de novo esses canais energéticos. Mas isso é assunto pra outro vídeo. São muitas informações. Ainda tem muitos sintomas que tem o médium esponja. Mas se você gostou desse formato, não deixa de comentar aqui embaixo. A plataforma só entrega os vídeos pra quem fica interagindo com a gente. Então, deixa like. Não esquece de colocar pra seguir a nossa página. E se você tem algum desses sintomas, me conta. Quais são os sintomas que você sente? Porque aí eu vou trazendo dos outros tipos de mediunidade. Um grande axé pra você. E até o próximo vídeo.